E foi né, já tem tudo aqui, vambora. E assim, lugares muito únicos né, muita personalidade do cenário, o que é sempre muito, eu falo bastante isso, eu acho muito importante os cenários terem grande personalidade nesse jogo aqui eles tem. E abre o barril que tem dinheiro. No primeiro jogo também tinha o barquinho né. Pelo que eu vi Atreus, você deseja recrutar o Tyr como aliado. Ó é. Eu só quero que a gente tenha opções. Cara, eu tô achando que o Atreus tá escondendo coisas. E só curtir cara, você vive em que mundo irmão, pareu de bater na tua porta. Curtir o jovem né, adolescente. Eu quero saber se a gente vai achar os anões vivos né. Ô bicho bonitinho, crente que era amigo. Talvez seja, não sei. O que nós temos aqui? O que nós temos aqui? Cara, tipo assim... Isso aí, vamos ver o que ela deixou. Olha, eu juro que eu não tava querendo matar esse bicho, inofensivo e tal. Mas irmão... Ah, então... Tá, então eu já vi que esses bichos quando eles aparecem a gente tem que matar de qualquer jeito. Então um monte de item. Vai. Lá em cima. Mas os cenários né. Eu espero que esses posicionários evoluem e fiquem mais legais. Porque os posicionários do Word falam muito bom. Por enquanto tá bem simples, mas é... Não falta muito. Deve ter outra corrente pra baixar o resto do portão. Olha, tem uma corrente pra puxar ali. Ok. Muitos desses lagartões aí. Lá vem. O sinistro tá lá em cima! Derruba ele! Tá vazando! Veneno! Opa! Cara, mas vocês são chatos hein. Nossa, empalei o bicho. Nossa, empalei o bicho. Cara, a fase você sente o machado vindo. Meu demais. Consegue liberar o Jesus assim, meu Deus. É, aí mesma coisa a gente tem que... Congelar aqui. Congelar aqui. Ah, acho que eu entendi. Se você congela o Geyser, a pressão gira a roda. Sim, eu entendi, mas... Deixa eu passar aqui. O bloco tá descendo. Temos que puxar a outra corrente, mas como chegamos nela? Pô, cara, você não precisa ficar falando o tempo todo pra mim não a parada, tá? Eu tô tranquilo aqui. Eu pensei que aqui tinha havê, mas não tem não. Não tem mais que dá pra acertar. Não, acho que ele só se abaixa. É, vamos olhar se tem algo mais que dá pra acertar aqui. Eu posso acertar aqui, né? Não, não fiz isso ainda. Ah, tá ali. Ah, não. Pô, mas assim, sinceramente, cara, eu ia descobrir isso sozinho. O Mimir e o Atreus não precisam ficar o tempo todo falando pra fazer isso. Eu acho que... Ah, não. Caramba, Mimir, já entendi, cara. Oh, chatão. Foi boa. E se acertar a corda que tá segurando o bloco? Meu Deus, Mimir, qual é? Dá pra ver algo daquele bloco? Muito bem. É um dos poemas de Cavazer. Muito intelectual. Colete os outros que você achar. Ah, até fácil. Legal. Aqui não tem mais nada, vambora. Com licença, mas o que exatamente você queria aprender com o Tia, rapaz? Bom, como eu disse, queria que ele me contasse alguma coisa sobre o Loki. E também queria ouvir umas histórias dele. De viagens pra outras terras, coisas de gigante, e talvez aprender como era lutar nos velhos tempos. Só porque eu gosto de história, claro. O moleque tá brincando com fogo, viu? História. História. Tomara que o Tia esteja a fim de papo. Depois de tanto tempo preso. Nem todos os prisioneiros do Odin são tão cativantes quanto eu. Né? A gente nem sabe se o Tia está mesmo aqui. Pois é. O terremoto de Andes. Se acha que vai ter outro? Improvável. Mas a bala, os geológicos são imprevisíveis. Se os geysers e o cheiro daqui estão piores por causa do Fingal Winter, será que os terremotos também? É. Eu acho que é por aí, rapaz.